Todos os dias a gente acorda de manhã procurando alguém para compartilhar os nossos sonhos. E é dessa felicidade que o canal O Colecionador sobrevive. Muitas pessoas não compreendem como é a vida de um youtuber. Muitas pessoas dizem que ser youtuber é fácil, ser youtuber é simples, é só pegar uma câmera e filmar. E muitas pessoas não sabem que a gente passa várias e várias e várias horas do dia, muitas das vezes para editar 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, para sair um vídeo e esse vídeo chegar no final do dia e esse vídeo flopar. Existem vídeos que a gente se entrega, mas se entrega mesmo de coração e faz um conteúdo muito legal, muito bacana. O pessoal gosta, o pessoal que é seguidor gosta, mas às vezes o algoritmo não entrega para todas as pessoas. Todas as pessoas acabam, às vezes a pessoa até segue, mas a pessoa não está sabendo que aquele conteúdo foi postado. E aí o vídeo flopa, sabe? Às vezes aquele bom conteúdo acaba flopando e o retorno financeiro dele flopa duas vezes. Aí isso chega até a te desmotivar em fazer você querer parar de produzir conteúdo. Mas eu acredito, primeiramente eu acredito em Deus, eu acredito em mim e acredito que tem muitas pessoas que também acreditam em mim, que gostam do meu tipo de conteúdo, que gostam da maneira que eu faço. Tem muita gente que fala que para mim crescer eu tenho que mudar, eu não posso ser assim, eu não posso ser desse jeito. E uma das grandes lições da vida que eu aprendi, principalmente da vida de influenciador, é que você tem que ser você mesmo. A pessoa que mais ajudou esse canal aqui, ela chegou em mim e falou Diego, eu não quero que você mude em nada, em nada. Eu vou te ajudar, mas eu não quero que você mude em absolutamente nada, sabe? E tipo, eu peguei essas palavras para mim e eu falei, caramba, mano, eu tenho que ser eu mesmo, continuar sendo eu mesmo. Tipo, é, é, claro, a gente muda um pouco do nosso comportamento, evita te falar alguns palavrões, né? A gente começa a levar a coisa para o lado mais profissional, né? Mas tipo assim, o meu jeitão, né? Sabe, eu não sou politicamente correto, eu não sou, sabe? Olha isso, não, eu sou mais um cara da zoeira, da bagunça. E tipo, eu gosto de entregar essa energia. E às vezes a internet quer modelar a gente. Falar, não, você tem que ser igual fulano, você tem que ser igual ciclano. Não, eu tenho que ser eu mesmo, eu sou assim, eu não sou diferente. Eu sou eu mesmo. Quando eu falo eu não sou diferente, é porque cada um é individual. Diferente seria eu se eu copiasse os outros. Então, tipo, quando você vem no canal do colecionador, colecionador é assim. Quando você vem no canal de outro fulano, fulano é assim. Então, tipo, ele não pode ser igual eu, eu também não posso ser igual ele, né? A gente tem o nosso individual. E muitas das vezes a gente entrega essa energia, essa alegria, mas muitas das vezes a gente também não está bem. A gente está triste com a gente mesmo, seja frustrações pessoais, frustrações da vida, o dia a dia, né? O desempenho do próprio canal, né? Muitas das vezes vem um comentário muito babaca e acaba com o nosso dia, né? Às vezes, aí se fala, colecionador, mas é só você ignorar. Às vezes a pessoa pensa que é só ignorar, mas não é. Porque é, tipo assim, é uma linha de frente e eu estou na linha de frente. Então, eu estou administrando. Tem uns comentários bons, tem uns comentários ruins. Tem uns comentários que atingem, tem uns comentários que motivam. Então, meio que a gente procura sempre fazer um balanceamento. Mas o nosso psicológico vai para o barro. A gente trabalha com algoritmo, né? E, cara, é incrível isso. As pessoas só deixam o like no vídeo quando a gente pede para deixar o like. E é chato a gente ter que falar toda hora. Por favor, deixa o like, se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Cara, se eu pudesse eu nunca mais repetir essas frases. Porque isso é ruim. Atrapalha a pessoa que já está inscrita, que já deixa o like toda hora, sabe? Mas a gente precisa disso. Porque é assim que eu tenho engajamento. Se você deixar o like, me ajuda. Se você comentar, me ajuda. Porque o algoritmo vai entender que está tendo uma relevância nesse vídeo. As pessoas estão se manifestando. Então, o algoritmo acaba também me ajudando. Porque ele é o reflexo das pessoas que estão me ajudando, né? Então, fala, opa, peraí. As pessoas estão comentando. Então, deixa eu mandar para mais pessoas. E mais pessoas vão comentando. Se ele manda para mais pessoas e ninguém fala nada, ele vê que o vídeo não é bom. Se o vídeo não é bom, ele não compartilha. Porque o YouTube é assim, infelizmente. Colecionador, sobre outras plataformas. Se está ruim no YouTube, por que você não começa em outra plataforma? Cara, se já está ruim com 30 mil inscritos, imagina em outra plataforma. Eu comecei recentemente na Preeti TV. Tem 180 seguidores lá. Inclusive, deixei o link na descrição para quem quiser seguir a gente lá. A gente vai estar fazendo maratona de live lá. A plataforma, ela trabalha assim, dessa maneira. A gente faz vídeos grandes, o pessoal não assiste. A gente faz vídeo de Feira do Rolo, o pessoal assiste metade do vídeo. Isso prejudica, não prejudica só eu, prejudica todos os criadores de conteúdo. Esse desabafo aqui é mais para falar para vocês, porque o meu dia a dia, muitas das vezes é isso. A gente entrega um conteúdo muito bacana e o conteúdo, às vezes, não chega para as pessoas. Às vezes, quem gosta mesmo, acaba perdendo, porque o conteúdo não foi notificado pelo YouTube. E, às vezes, como a gente vive numa era digital, são muitas notificações. E, para mim, muitas das vezes, isso aí acaba sendo muito frustrante, porque eu acabo recebendo muito pouco por isso. Não estou querendo ficar rico, ganhar rios de dinheiro. Daí, acho que eu sou só mais um no meio de muitos querendo sobreviver. E a gente tem essas frustrações, como eu disse no meu último vídeo, jogando normalmente com pessoas comuns, 39, eu sofri um impacto muito grande na minha vida, sabe? Isso mudou totalmente a minha maneira de pensar, mudou daqui para frente. O canal do colecionador vai tomar outros rumos. E, mesmo assim, hoje eu ainda acordei com vontade de vencer. Já saiu dois vídeos, hoje, no meu canal. Esse é o terceiro vídeo que eu estou postando hoje. Então, eu peço para vocês mais um voto de confiança. Eu peço para vocês que vocês me ajudem, me apoiem, compartilhem, deixem o seu like, porque isso é muito importante. Eu estou aqui, mas eu estou aqui todo dia, sabe? É muito triste para a gente ficar implorando. Às vezes parece que a gente está mendigando o like. Às vezes parece que o cara está pedindo pics. Enfim, né? Cada um tem sua maneira de falar. Às vezes eu falo extrovertido, o pessoal não entende. Às vezes eu falo alguma coisa brincando, o pessoal quer levar a sério, quer cancelar a gente. Eu, principalmente, eu estou em uma linha de frente. Conforme a gente vai crescendo, a pressão vai aumentando e a gente vai vendo que as coisas não são do jeito que você espera. E uma das coisas também que eu queria falar, muita gente pergunta quem é mais próximo de mim ou quem acompanha eu em outras redes sociais como o Facebook, sabe que eu não sou mais cobrador de ônibus. Eu saí da empresa de ônibus já tem mais de um ano e meio. Estou aí ganhando a vida pelo YouTube. Então, eu falo para vocês que é muito frustrante a gente acordar de manhã e todo dia a gente tem que se reinventar, se reinovar em acertar um vídeo. Às vezes a gente acerta o vídeo, mas erra na capa. A gente acerta a capa, mas erra no vídeo. A gente acerta a capa, acerta o vídeo e erra no nome do vídeo. Então, tipo, às vezes tem que conseguir tudo isso e fazer acontecer. E muitas das vezes a gente nem está feliz para gravar o vídeo. A gente está triste, a gente força aquele sorriso no rosto para entregar um conteúdo bom, de qualidade. Por quê? Porque quando a gente dá aquele sorriso, a gente passa aquela energia para vocês. E hoje eu estou triste, mas nesses outros vídeos aqui, esses outros eus, eu estou feliz. Por quê? Porque eu estou fazendo o que eu gosto, sabe? Hoje é um vídeo meio que frustrante para mim, é um desabafo. Mas esses outros vídeos aqui, cara, eu estou bem. Eu estou produzindo. É o meu dia a dia. Então, eu tenho que gravar, editar, fazer capa, fazer thumb, título, fazer isso, fazer aquilo, descrição, informação, arrumar cenário, desarrumar, luz, câmera, enfim. É um negócio, assim, muito tenso. E muitas das vezes a gente faz um negócio com tanto amor e vem um comentário. Um. Apenas um comentário destrói o nosso dia, sabe? Reflete muito. Às vezes a pessoa fala assim, Ah, colecionador, por que você nem ignora esse comentário? É aquele negócio, às vezes é a mesma coisa quando o seu chefe dá uma bronca em você. Às vezes você pega a raiva dele a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Você sai da empresa e você ainda lembra uma vez o meu chefe e isso, tá ligado? Então, eu sou o chefe de mim mesmo, tá ligado? E tipo, eu não tenho ninguém para cobrar. Eu tenho que cobrar eu mesmo. E tipo, muitas das vezes alguns comentários acabam prejudicando o desempenho do próprio canal e a gente tem que dar a volta por cima, cara. A gente tem que acordar no outro dia de manhã e saber que a gente vai vencer, sabe? Pra mim, eu passo por uma situação, assim, difícil psicologicamente, lendo cada comentário, lendo cada resultado de cada vídeo. E eu queria falar mais isso pra vocês, porque vocês me acompanham. Nem todos os dias serão dias de glória. Nem todos os dias a gente vai vencer na vida. Nem todos os dias a gente vai dar tudo certo, sabe? Mas a gente tem que fazer os dias que deram certo, os dias que vão dar certo, valer a pena. E é por isso que eu tô aqui pra falar isso pra vocês. Queria agradecer a todo mundo aí, mais uma vez aí. Obrigado pelo carinho aí. Deus abençoe, tamo junto. Valeu, galera. É nóis.